A ideia começou em família, mas logo parentes, vizinhos e amigos entraram no Grupo Solidário. Uma vez por semana, eles alimentam e distribuem agasalhos doados para moradores em situação de rua em Porto Alegre. O fogão industrial recém-doado facilita o cozimento de quilos de massa, salsicha e feijão. Da pequena cozinha da família, devem sair mais de 100 marmitas. A preparação começou cedo, com a dona Rosane no comando. Chegou outro pessoal, começa a me ajudar a cortar, picar, cebola, salsicha. Às vezes a gente faz arroz com galinha, ou massa com galinha, daí a galinha, né? E assim a gente vai, né? Parentes, vizinhos e amigos, todo mundo se envolve. Roupas arrecadadas também são separadas para doação. A ideia de ajudar moradores de rua era um desejo antigo da família. O grupo todo resolveu dar de si um pouquinho, pegar um pouquinho do seu tempo, uma vez por semana. Inclusive, na semana mesmo, a gente sempre arruma um tempo para todo mundo conversar, botar, botar, dar ideias. Porque a gente faz uma reunião também para ver o que mais que a gente pode melhorar. É solidariedade, todo mundo querendo ajudar. Mamitas cheias, café quente nas garrafas, tudo pronto para a saída. As crianças vão participar da entrega das refeições. E eu gosto de vê-los felizes. E eu gosto também de ajudar muito. E de ir ver eles, rir, conversar. Em Carreata, o grupo segue em direção ao centro da capital, onde homens e mulheres se preparam para passar mais uma madrugada na rua. Os agasalhos são logo recolhidos. A refeição chega em boa hora. Muito importante, porque eu estou em situação de rua já faz dois anos e oito meses, né? Estou me tratando de saúde também. O grupo da boa ação ainda se organiza. Alimenta quem está nas ruas, dormindo, sob marquises e viadutos. Mas quer mesmo é ver as pessoas com teto, tratamento de saúde e trabalho. A nossa ideia está encaminhando o pessoal que tem a vontade de se recuperar, que tem a vontade de sair da rua, encaminhando o pessoal para emprego, para entrevista social, para assistente social, que é para ajudar eles mesmos nessa parte que, na verdade, a gente não tem um conhecimento grande ainda. Em Porto Alegre, 1.300 pessoas vivem em situação de rua, de acordo com o último censo oficial realizado em 2011 pela Prefeitura e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul.